O Pai da Humanidade O Pai da Humanidade O Pai cai aqui Não vai, não vai Não vão restir É por isso Não é errado nem não sou Não é ódio nem vingança O Pai que tá lutando pra proteger essas crianças Segunda luta será Pai contra Pai Então Zeus, eu acho melhor você desistir Porque quando começarmos já será tarde demais Lá na coneca vai ser mais da canalha de quem não sabe da habilidade Os olhos de Deus eu posso copiar e reutilizo as cofias do covarde E se passa pra ver de uma bebida, sem tudo que tem, me massiva, serei O aritó, o final, não te avisei, não te avisei O que cê levantou, deveria desistir Eu te avisei, vovô, pra separar aqui O próximo ataque que eu ouvi que pode matou Eu estou ciente, que esses meus olhos tão me protegendo Eu não sou arrogante, eu sei muito bem Que eu não vou aguentar, que eu sei por cento Você se transformou, vejo que essa coisa que brincou Os olhos do limite, mas a água ainda retém Se respiro, se acertinho, então ainda não acabou Cada copo trocado faz a plateia tremer Toda a humanidade se une por um motivo Não importa a cultura ou de onde veio eu nascer Todos os meus filhos estão contando comigo Eu sei muito bem o que vai acontecer Eu vou cair em abel, vocês não precisam chorar Eu mesmo sabendo, qual é o que eu sei Isso farei, os deuses tem melhor me olhar Adão, Adão, vai cair aqui Não vão, não vão, não vão me extinguir Os filhos, meu irmão tem que passar por mim É por isso, eu não estou exposto a cair Não é ódio, não é ódio nem vingança O pai que tá lutando pra proteger as crianças Eu e vocês, nós não há limite Quem vai transbordar A menor mudança fará o bloco a mudar Então dá, minha dada Parece que eu perdi minha visão É uma tomas por todo o meu corpo Mas não vai ser em vão Eu permiti que confiar sempre poder saber A sua localização valeu te segurar Para aplicar ataques eu não preciso te ver E agora que eu te segurei eu não irei soltar Agora eu vou te derrubar Só mais um pouco E forças não dá pra continuar Só no limite Só que ainda não perdi a sua fé Vou ter um tempo de morto Meu corpo ainda está de pé Eu sei que em algum lugar do mundo tem um bebê chorando Mas acalme-se ser indefeso Pois o seu pai está aqui para proteger Tá tudo bem Sem indefeso Pois o seu pai está aqui para proteger Nesse morto eu mostrei para mim Irmãos não vão se currar aos seus dias Só que ainda não vou te fazer Pois o seu pai está aqui para proteger Eu quero teiter E agora eu vou te dar